Jesus está aqui, oh Deus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. Os discípulos estão acostumados em suas pescarias, Jesus é acompanhado. Também em sua jornada, o pé cresceria um paraíso de falar. De repente recebeu, oh glória ao invadir, oh glória ao povo de Deus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. De repente recebeu, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. De repente recebeu, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. Dizem, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. Dizem, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. Dizem, oh glória ao povo de Jesus, oh glória ao povo de Jesus. Eu te arrependi de medo Olhou para as ondas Começou a ver a afundar E disse meu senhor Eu vou perecer Lá vai ver eu afundando Olhando para o meu fim Sem entender Pedro se atrapalha Mas Jesus está aqui Ele está aqui nessa noite Jesus olha para ele Estreve a mão para ele E com Deus só sair Lá vem Pedro andando Lá vem uma da frente Lá vem Pedro andando Por cima do mar Lá vem Pedro andando Lá vem uma da frente Lá vem Pedro andando Por cima do mar Se será você Na tempestade Vai continuar Jesus não vai deixar O que é pra aqui A tua família se acabar A tua família se acabar O que é pra aqui A tua família se acabar Assim será você, na tempestade vai flutuar Jesus não vai deixar o teu casamento se acabar Não vai Graças a Deus